Você sabe o que é um bunker? Talvez você já tenha ouvido a palavra sendo pronunciada como bunker, mas, como ela deriva do alemão, pronuncia-se mesmo bunker. Tecnicamente, um bunker é uma estrutura fortificada, parcialmente ou totalmente construída no subterrâneo, feita para resistir a projéteis de guerra. A referência a abrigo subterrâneo remonta à Primeira Guerra Mundial entre os alemães, mas tornou-se mais famosa durante a Segunda Guerra Mundial, com o uso regular que Adolf Hitler fazia do seu próprio bunker. Atualmente, a construção dessas estruturas está sendo adotada por alguns dos poderosos do mundo, como Mark Zuckerberg, CEO da Meta. Recentemente, foi revelado que Zuckerberg está construindo um complexo avaliado em 1,3 bilhão de reais, incluindo um bunker subterrâneo altamente protegido. A especulação sobre a construção desses refúgios, por figuras proeminentes, levanta questões sobre o que está por vir. Com eventos globais cada vez mais tumultuados, a ideia de um cenário apocalíptico não parece mais tão distante. A Casa Branca, sede do poder dos Estados Unidos, também possui seu próprio bunker secreto, revelando que mesmo os governantes mais poderosos estão se preparando para o desconhecido. Celebridades como Elon Musk, Bill Gates e outros investidores têm seguido a tendência, construindo bunkers particulares em meio a rumores e especulações. O fenômeno dos bunkers não é exclusivo dos bilionários. Até mesmo famílias de classe média têm buscado formas de garantir sua sobrevivência pós-apocalíptica. Com hotéis sendo transformados a partir de bunkers desativados, a ideia de um abrigo subterrâneo tornou-se mais do que uma medida de segurança. É agora uma indústria em crescimento. Enquanto alguns constroem bunkers para diversão, a pergunta inevitável persiste. Será que devemos considerar o que 2024 nos reserva? O medo do desconhecido parece estar impulsionando essa tendência global. À medida que o mundo se torna mais tenso e incerto, as discussões sobre bunkers não são mais apenas sobre segurança física, mas agora incorporam elementos de profecias apocalípticas encontradas na Bíblia. A ansiedade se intensifica à medida que eventos catastróficos, como terremotos, tempestades desenfreadas e sinais apocalípticos começam a se desdobrar. Rumores sobre a chegada da Grande Tribulação ganham força, ecoando as passagens bíblicas que preveem um período de caos e sofrimento. A especulação sobre o arrebatamento torna-se parte integrante das conversas sobre bunkers, com muitos se perguntando se esses refúgios subterrâneos serão suficientes para escapar do que está por vir. Enquanto as elites continuam a construir bunkers de alta tecnologia, a chegada do anticristo é tema de discussão constante. Teorias sobre sua identidade e influência permeiam as conversas, alimentando o medo do desconhecido. Os preparativos vão além de simples abrigos. Há um senso de urgência espiritual, com alguns buscando respostas nas escrituras para orientação em meio à crescente incerteza. A construção de bunkers, antes associada principalmente à autopreservação, agora reflete uma busca desesperada por segurança contra eventos apocalípticos profetizados. Enquanto 2024 se aproxima, a linha entre precaução racional e temores apocalípticos torna-se cada vez mais tênue, deixando o mundo em suspense quanto ao que realmente está por vir. Mas afinal, por que agora, próximo a 2024, tantos estão construindo bunkers? Será que as profecias bíblicas estão sendo interpretadas de maneira mais intensa, impulsionando essa busca frenética por refúgio? Será que as escrituras realmente preveem eventos apocalípticos iminentes? Vale a pena refletir sobre o que a Bíblia diz sobre os tempos que vivemos e como isso influencia as escolhas que estamos fazendo? Será que a resposta para o presente e o futuro está realmente nas páginas sagradas? Contemplando as palavras proféticas do livro de Apocalipse, somos transportados para uma narrativa que transcende o tempo e alcança os confins da existência humana. E as estrelas do céu caíram pela terra, assim como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6, 13 e 14 Essa visão apocalíptica ressoa de maneira impactante e a subsequente referência aos reis da terra buscando refúgio nas cavernas e penhascos dos montes nos leva a refletir sobre os desdobramentos proféticos. O intrigante paralelo entre essas passagens e os eventos atuais nos convida a explorar as conexões mais profundas entre as advertências bíblicas e a realidade contemporânea. A busca por respostas nos leva ao Gênesis, capítulo 11, onde a narrativa da Torre de Babel revela uma humanidade unida em desafio a Deus. Naqueles dias, formou-se um grupo de homens que resolveu construir uma cidade com uma torre tão alta que chegasse até o céu. Fizeram isso para se tornarem famosos e não serem espalhados pelo mundo. Gênesis 11, de 4 Essa tentativa de construir uma torre para desafiar a soberania divina encontrando paralelos simbólicos na tecnologia, avanços na medicina, sistema financeiro, indústria, comércio, entretenimento e alimentação contemporâneos, destaca a continuidade da humanidade em sua propensão à rebelião. Apocalipse 18 aprofunda nossa compreensão retratando a queda da Grande Babilônia e sinalizando a proximidade dos tempos apocalípticos. Caiu, caiu a Grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse 14, 8 Essa metáfora da Grande Babilônia representa uma sociedade que se afasta dos princípios divinos, culminando em um julgamento iminente. A mensagem divina aos governantes é clara. A rejeição contra Deus, a rebelião contra sua autoridade, é o cerne do problema. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6, 15 A humanidade, em sua busca por autonomia, criações humanas e uma civilização sem Deus, é confrontada com a soberania divina. Deus está enviando uma mensagem aos governantes, mostrando que eles decidiram ter uma civilização sem Deus, vivendo como se ele não existisse. Deus está revelando que há um rei neste universo, sentado no trono. Os versículos de Apocalipse alertam sobre as catástrofes sobrenaturais, que se aproximam, e a inevitável revelação da autoridade do Cordeiro. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os fortes, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos das montanhas. Apocalipse 6, 16 Portanto, enquanto os reis da terra se escondem nas cavernas, reconhecendo a existência do Cordeiro, mas recusando sua salvação, somos confrontados com a decisão crucial de voltar-nos para as coisas que Deus criou. A busca frenética por bunkers pode oferecer um abrigo temporário, mas a verdadeira segurança reside em reconhecer a soberania de Deus e aceitar a mensagem que Ele está enviando aos corações de todos nós. Ao contemplarmos a construção de bunkers pelos ricos e poderosos, como Zuckerberg, somos levados a uma intrigante reflexão sobre a ligação direta com as profecias bíblicas. O versículo de Apocalipse 6, 15 ressoa de forma especial. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. A construção desses bunkers, fortalezas subterrâneas de proteção, parece ecoar a narrativa apocalíptica, onde os poderosos da terra buscam refúgio nas sombras das montanhas diante das catástrofes iminentes. Zuckerberg, entre outros, parece estar ciente de algo além do conhecimento comum. Será que há uma compreensão mais profunda das profecias, uma visão do que está prestes a acontecer? A especulação sobre eventos que circundam o ano 2024 intensifica-se, tornando-se uma peça crucial desse intrigante quebra-cabeça. Será que a grande tribulação está à espreita nos bastidores? Os ricos e influentes, ao construírem bunkers elaborados, parecem antecipar algo além do que o público em geral percebe. Estariam eles detendo informações sobre um evento iminente que moldará o destino da humanidade? A aura de mistério que envolve essas construções subterrâneas e a tomada de medidas por figuras proeminentes sugerem uma compreensão privilegiada. Estamos diante de um cenário em que o conhecimento se torna uma moeda valiosa e os bunkers representam não apenas um investimento em segurança, mas também um ato de preparação consciente. A pergunta que persiste é, será que os ricos sabem mais do que nós? Estariam eles cientes de eventos apocalípticos iminentes que escapam à consciência coletiva? A referência ao ano 2024 como um ponto focal para essas preparações adiciona uma camada adicional de mistério. Estaria esse ano marcando o início de uma grande tribulação anunciada nas profecias? Enquanto a sociedade especula e os bunkers continuam a ser construídos, a linha entre precaução racional e uma compreensão mais profunda do desconhecido permanece tênue. Estamos diante de um cenário onde os sinais dos tempos parecem ser decifrados por alguns, enquanto a maioria permanece na penumbra da incerteza. O ano de 2024 se aproxima e com ele a expectativa carregada de mistérios sobre o que realmente está por vir. A narrativa da Torre de Babel em Gênesis revela a ambição da humanidade em construir uma torre até os céus, desafiando assim a soberania divina. Essa tentativa de unidade sem Deus culminou em uma dispersão, com a diversidade de línguas sendo uma ferramenta para dividir a humanidade. Hoje, vemos uma Torre de Babel moderna, representada por avanços tecnológicos, sistemas financeiros, indústrias e culturas globalizadas. A grande Babilônia contemporânea, mencionada em Apocalipse 18, simboliza uma sociedade afastada de Deus, prestes a enfrentar um julgamento iminente. Ao explorarmos as profecias de Daniel, somos transportados para a visão da estátua representando sucessivas potências mundiais. Assim como a estátua de Nabucodonosor foi derrubada, as nações simbolizadas por essa imagem também estão destinadas a cair. A decadência espiritual e moral das nações reflete a inevitabilidade desse colapso, conforme apontado nas profecias. Aprofundando-se nas 70 semanas de Daniel, destaca-se a importância dos últimos sete anos, muitas vezes interpretados como um período crucial nos eventos apocalípticos. O início desse período está vinculado à assinatura de um pacto entre um líder mundial e Israel. Esta interpretação tem levantado especulações sobre a proximidade dos últimos sete anos, sinalizando uma fase crítica no desenrolar da história. A conexão entre as profecias de Daniel e a visão apocalíptica de João em Apocalipse revela uma narrativa coesa que alerta para os desdobramentos finais da história humana. À medida que nos aproximamos dos últimos sete anos, a compreensão das profecias bíblicas ganha uma urgência crescente. A construção da Torre de Babel moderna, a queda das nações simbolizadas na estátua de Daniel e a contagem regressiva para os últimos sete anos apontam para um panorama apocalíptico que merece nossa reflexão e preparação espiritual. Diante dos sinais proféticos que permeiam o cenário atual, é imperativo que a Igreja se atente e se prepare espiritualmente. Enquanto alguns buscam segurança em bunkers terrenos, a verdadeira preparação e segurança para os crentes residem na intimidade com Deus. A construção de bunkers pelos poderosos é um lembrete impactante de que vivemos em tempos onde a compreensão espiritual é vital. É crucial compreender que, enquanto o mundo se move freneticamente em busca de abrigos físicos, nossa verdadeira preservação e segurança estão na comunhão íntima com o Senhor. A mensagem é clara. A preparação espiritual transcende qualquer medida material. Porque, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. A promessa da salvação e alegria eterna para aqueles que perseveram até o fim no Senhor são inabaláveis. Em meio aos desafios e incertezas, não precisamos temer, pois a nossa esperança está ancorada na segurança da redenção divina. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por Aquele que nos amou. Romanos 8, 37. O arrebatamento mencionado nas Escrituras como a reunião dos fiéis com o Senhor torna-se uma realidade cada vez mais iminente. É um chamado à vigilância espiritual e à preparação constante. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Em vez de ceder ao medo diante dos sinais dos tempos, a igreja é convocada a se alegrar na certeza da salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a esperança da chegada do Senhor nos inspire a perseverar na fé, a compartilhar o Evangelho e a viver em comunhão íntima com Deus. No arrebatamento, encontraremos a plenitude da alegria, a realização das promessas divinas e a redenção final de nossas almas. Que esta esperança nos motive a viver cada dia com dedicação e confiança na fidelidade de Deus. Oh, que alegria indescritível será quando encontrarmos o Senhor nos ares. Imagino o momento glorioso em que seremos envolvidos pela Sua presença, cercados pela luz da Sua glória. Nesse encontro maravilhoso, as lágrimas serão substituídas por risos de êxtase e os suspiros de expectativa se transformarão em cânticos de louvor. Ao subirmos para os céus, deixaremos para trás as preocupações terrenas e nos encontraremos diante do Salvador que tanto amamos. Cada instante será preenchido com a certeza de que estamos finalmente reunidos com aquele que redimiu nossas vidas. A visão do rosto do Senhor, a sentir a Sua paz inigualável e a experimentar a plenitude do Seu amor, serão experiências que superarão qualquer descrição humana. Imagino o regozijo ao ouvir as palavras tão esperadas. Bem feito, servo bom e fiel. Mateus 25, 23. Nesse encontro nos ares, toda tristeza será dissipada e experimentaremos alegria pura e eterna na presença do nosso Salvador. A espera paciente será recompensada e a eternidade se desdobrará diante de nós em toda a Sua glória. Que a alegria desse encontro ressoe em nossos corações agora, impulsionando-nos a viver com fervor e dedicação, sabendo que a promessa do Senhor se cumprirá. Que a esperança da reunião celestial nos inspire a viver cada dia com a antecipação do que está por vir. O encontro nos ares será mais do que podemos imaginar, uma celebração da graça, redenção e amor incondicional que encontramos em nosso Senhor e Salvador. Que essa expectativa ilumine nossos dias e nos encha de alegria até o glorioso dia do encontro nos céus. e nos encha de alegria